Fala pessoal, tudo bem com vocês? O novo técnico do Corinthians finalmente tem prazo para ser anunciado e você vai saber quem são os mais cotados. São poucas opções. Chega mais, eu sou o Chico Garcia, inscreva-se no canal e vamos juntos! Que coisa, hein? Duas semanas sem treinador. O Corinthians depois que demitiu o técnico Silvinho, até conseguiu resultados com o interino Fernando Lázaro, foi para o mercado, mas viu que a dificuldade era um pouco maior do que se imaginava. Primeiro, porque a diretoria corintiana já de cara inicialmente vetou técnicos brasileiros. Os mais cotados aqui no Brasil, que estão em baixa por uma série de fatores, não é o caso do Cuca, que terminou a temporada em alta, mas por outras questões não seria confirmado no Corinthians, a torcida já tinha se manifestado de forma contrária e ele mesmo disse que não trabalharia em 2022. Os outros, sim. Os outros não foram nem cogitados, como o próprio Renato Gaúcho, que já tinha recusado o Corinthians na temporada passada. Dorival Júnior não foi sequer colocado numa lista. Mano Menezes não tem uma boa relação com essa diretoria. Enfim, a gente começa a ver que as opções são menores. A diretoria, através da trinca do Willio Monteiro Alves, Roberto de Andrade e Alessandro Nunes, ela está voltada para um técnico europeu e, consequentemente, português. Mais precisamente, português. Você vai me perguntar, mas por que tem que ser um português? Eu acho que a gente está vivendo um momento em que os portugueses estão em alta no Brasil, não todos. A gente teve alguns portugueses aqui que não conseguiram dar sequência, mas realmente o trabalho deixado por Jorge Jesus e o trabalho desenvolvido por Abel Ferreira provavelmente colocou no Corinthians essa necessidade de trazer um estrangeiro. O que acabou, inclusive, mudando a ideia do próprio Duílio. Vocês sabem que o André Sanches nunca gostou de estrangeiro, ele já disse publicamente que ficou traumatizado com a contratação do Passarela lá em 2005 e depois nunca colocou na sua pauta. O Duílio é do mesmo grupo político. Também pensava dessa forma e já reconheceu que mudou de ideia. E o que o Corinthians tem feito desde então? Entrevistas, bate-papos, conversas, que não são necessariamente entrevistas de emprego. Elas são aquelas conversas, sondagens, para você entender o que o profissional gostaria, pretende, o que o profissional pode agregar para o Corinthians, aquela conversa inicial antes de virar proposta. E é por isso que até agora não houve nenhuma proposta formalizada e nenhuma negativa de nenhum técnico do Corinthians. O Vitor Pereira, que talvez era o que mais se aproximava, ou pelo menos era o foco do Corinthians e que poderia já ter sido anunciado, só não foi por conta de problemas particulares e por conta de uma questão financeira que não foi acordada ainda. Pelas informações, o grupo Townsend não estaria disposto a investir no treinador, porque esses técnicos custam muito caro, normalmente. Mais de dois milhões de reais contando a sua comissão. Então, estaria o Corinthians disposto a pagar isso por uma comissão técnica portuguesa sem um investidor? Bom, o fato é que a Townsend, que investiu no Paulinho, que estava disposta a investir em um centroavante, tem como objetivo o seu retorno no marketing. Não é bem o caso de um técnico, por mais badalado que ele seja, a não ser que fosse o Tite, que aí sim é o cara que tem... É o maior técnico da história do Corinthians, né? Então, é o cara que provavelmente... Esse sim venderia camisas, venderia qualquer produto licenciado, poderia ser garoto propaganda, mas é o único que eu consigo pensar. Eu não consigo pensar num técnico popstar, assim, que chegasse e tivesse um retorno financeiro, inclusive. Claro que não tem melhor retorno para um técnico do que resultados, mas infelizmente você não tem a garantia que isso vai acontecer com qualquer português que chegue no Brasil. O Vitor Pereira, ex-Fenerbahçe, ainda está na pauta. Mas outros dois nomes agora se afunilam para que o Corinthians possa anunciar um deles. E eles são Rui Vitória e Paulo Fonseca. O Paulo Fonseca é o mais difícil, porque o Paulo Fonseca ainda tem um bom mercado na Europa, não que o Rui não tenha, mas o Paulo em clubes de maior expressão, inclusive. E vem aí, vem aí daqui a alguns meses, a janela mais forte do futebol europeu, com o fim da próxima temporada. O Paulo Fonseca chegou a negociar com o Tottenham recentemente. O Paulo Fonseca treinou a Roma, treinou Shakhtar, e ganha, ou pede, ou pelo menos está acostumado, a ganhar vencimentos que superam R$ 3 milhões por mês, contando com a sua comissão. Então, esse é um pouco mais difícil. Você tem que negociar, você tem que oferecer um projeto, você tem que convencer o cara a receber menos. O Corinthians, sim, está disposto, mesmo sem um investidor, a pagar mais do que pagaria para um grande técnico medalhão brasileiro aqui no nosso futebol. Isso me indica que seria um valor aproximado entre R$ 1 a R$ 2 milhões, não mais do que isso, mesmo assim é um número considerável, contando que a gente possa imaginar que venha uma comissão. Inclusive, o Corinthians já cedeu nessa questão de que esse técnico possa vir com pelo menos cinco pessoas. aí você consegue gastar um pouco mais. Mas aí, para isso, o Corinthians também estabelece algumas diretrizes para que esse técnico trabalhe com categorias de base, para que vá até o final, pelo menos em contrato, porque a gente nunca sabe o que a realidade pode nos oferecer, vá até o final da gestão do Duílio, até o fim do ano que vem, até o fim de 2023, quase dois anos de contrato, para que esse cara não, enfim, não bata aqui e simplesmente saia daqui três meses, seis meses ou ao final da temporada. Esse é o projeto do Corinthians. Então, para isso, você tem que trazer um cara de muito respaldo, de muito nome, de muito tamanho e que valha o investimento. Se você vai investir, não necessariamente você vai conseguir resultados ou conquistar títulos. Isso seria o ideal, porque em premiações você consegue reaver todo o investimento que você fez, ainda mais em benefício esportivo. Isso melhora todos os números do clube, aumenta o número de sócios, capitaliza patrocinadores, enfim. O título sempre resolve a vida do clube, mas você nunca vai conseguir confirmar que eles vão acontecer. Agora, você tem que fazer com que o clube chegue mais perto disso e é por isso que o clube busca um técnico de renome. Dentre todos os estudados, conversados, pesquisados, disponíveis, porque tudo isso ainda precisa ser visto, Rui Vitória e Paulo Fonseca, que são nomes no mercado, disponíveis e que o Corinthians pretende anunciar até sexta-feira. Essa é a informação. Se isso vai acontecer, gente, pode ser que não aconteça, dependendo de algumas variáveis, porque não é uma negociação muito simples. Inclusive, por isso, esse tempo todo, não apenas com esses treinadores, mas com conversas com outros, com o cuidado, a cautela toda para você anunciar um técnico que seja exatamente aquele que se encaixa no seu perfil. Então, o Corinthians não quer errar. E isso no futebol é muito arriscado. Você nunca sabe se você vai errar ou não. Você tem que diminuir essa margem de erro. Você tem que diminuir esse risco. É o que o Corinthians quer. Buscando um português, buscando um cara em que haja uma conversa muito afinada para que tanto do clube quanto do treinador haja uma convergência em termos de ideias, em termos de projetos, em termos do planejamento, que, infelizmente, o resultado rasga. Eu sempre tenho que fazer essa ressalva porque, na teoria, é muito lindo. A gente gostaria que isso funcionasse. E não gostaria também que os resultados pressionassem um técnico a sair quando há um planejamento, quando há um projeto, quando há uma situação que possa ser verificada a longo prazo. Mas, infelizmente, não é o que a gente vive no Brasil. Tomara que a gente mude essa filosofia. Tomara que o cara chegue e conquiste resultados. E, se não conquistar, que o desempenho nos mostre alguma perspectiva e que o trabalho feito internamente, com categoria de base, com promoção de jovens, com o desenvolvimento tático do time, nos mostre alguma coisa interessante que a gente pense. Bom, bateu na trave aqui, ali na frente pode acontecer. Me perdoem, corintianos, mas comparando com o trabalho do Abel no Palmeiras. Que, por mais que você conteste algumas decisões perdidas, o trabalho é consistente. Você chegar em oito decisões nesses dois anos é um trabalho consistente. Por mais que você perca o Mundial, ou perca uma Supercopa, uma Recopa, você sabe que ali na frente o clube vai disputar. Que o clube vai disputar mais títulos. É isso que a gente tem que pensar. É isso que a gente tem que entender. Tomara que o Corinthians vá por esse caminho e busque um treinador que tenha mais respaldo e mais, digamos, calma também, para poder desenvolver o seu trabalho. Deve ficar entre esses três, gente. As informações estão mais voltadas, inclusive, para o Rui e para o Paulo Fonseca. Mas eu ainda não descartaria o Vitor Pereira. Eu acho que o Vitor Pereira ainda é uma possibilidade. O Corinthians está um pouco reticente em relação ao temperamento do Vitor Pereira. É um cara mais, digamos, enérgico e tudo mais. Briga com a imprensa. Já brigou com jogadores. O Rui Vitória é outro que tem um histórico de não ter gostado recentemente. Passou pelo Benfica há muito tempo. Estava no Spartak Moscou ultimamente de ter tirado o rótulo do Gabigol. Ele acha que o Gabriel não deveria chamar Gabigol. Mas é que a passagem do Gabigol pelo Benfica também não recomenda, não indica. Enfim, esse é o Rui Vitória. O Paulo Fonseca, que é um cara mais renomado dos três, é um cara mais caro. Acho mais difícil. Mas são esses três que estão no alvo na Rota Corintiana para ser anunciado em breve. Acho que a espera está acabando. E isso deve acontecer nos próximos dias. Qual desses três você prefere? Comenta aqui, inscreva-se no canal e eu volto na próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Querida Criança de Deus